A Bíblia diz no Salmo 3,5 Deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então nós entendemos que a nossa vida, a cada instante, a cada minuto e a cada segundo, está nas mãos de Deus. E hoje nós vamos adorar a Deus com o hino. Vamos começar aí? Algemado por Jesus Ó, quantos dias eu andei Até sentir a mão de Cristo Não sou mais como era, Deus rei Tô com mim, Jesus Tô com mim De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Desde que receguei a Cristo E senti seu terno amor Tenho achado paz Evita Pra sempre cantarei em seu louvor Louvore, Jesus Louvore E paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão